O saber humano só traz enfraquecimento das gerações. Os indígenas que não têm os recursos dos civilizados, embora sejam os mesmos seres humanos, são mais fortes que os civilizados, porque limitam-se em tudo e assim se enfraquecem menos, justamente porque estão afastados dos prazeres e progresso que gozam os civilizados. Digo eu, que bonito saber quanta coisa criada contra o vivente, quanta inconsciência, por isso há muito que este progresso está indo a regresso, todos enfraquecendo, todos degenerando e minguando. Quando não existiam tantas variações, os povos duravam muito mais, eram mais fortes, a durabilidade da vida era maior. Trezentos anos, quatrocentos, quinhentos, etc. À medida que foram progredindo, foram enfraquecendo e tendem a enfraquecer cada vez mais até a extinção. Falam em consciência, mas o verdadeiro consciente não faz nem adota nada contra si. O inconsciente, pensando que vai bem, vive aparentemente satisfeito com a vida que leva. Por isso, diz-se que são dois indivíduos num só. Por fora é um e no íntimo é outro bem diferente. Mais adiante, eu vou provar que são sete em um só. A imunização racional, tangindo todos para uma regulagem perfeita, acabará com todas estas arrelias, este manejo infernal, de viverem à procura do bem, oferecendo a todos o tesouro dos tesouros. No mundo, é preciso aprender-se tudo para saber. Tudo na vida é assim. Mas a imunização racional não é preciso aprender para saber. Basta apenas conhecê-la. E naturalmente serão imunizados. Pois o natural de todos pertence deste ser racional. Daí ter sido dado ao ser humano o nome de bicho racional. Os bichos, de acordo com o atraso e apego a tudo que de bom lhes parecia, precisavam desiludirem-se de todas essas superstições, caduquices e incertezas, para, passando por essas lapidações, chegarem finalmente ao conhecimento verdadeiro do natural de todos, por meio da imunização racional. Passando, então, de bichos racionais a integrantes do racional. Uma vez imunizados, deixarão de ser bichos, porque sabem tudo e descrevem tudo. Como poderiam os bichos racionais harmonizarem-se na vida? De forma alguma. Basta ser bicho para não poder viver em paz. Imunizados estão completamente diferentes do que eram. Tem equilíbrio e raciocínio. Sabem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Não há mais enigmas, não há mais encanto, não há mais experiências, dúvidas, nem decisões. Estão completos do verdadeiro natural. Estão aí os prenúncios da imunização racional e do verdadeiro natural. A modificação de bichos racionais para racionais verdadeiros. Está aí a imunização racional, completando todos do seu verdadeiro natural, levando todos ao seu ponto básico, completando-os de toda a grandeza, vindo todos à conclusão deste tudo do mundo e deste nada, do porquê de tudo e do porquê do nada. Todos serão senhores da sua situação, não podendo enganar, porque todos serão iguais, todos serão racionais. Daqui a mais um pouco, a marcha da vida de todos modifica-se-á, como da água para o vinho. Desaparecendo a parte de bicho, estarão completos de tudo, darão solução de tudo, pois estarem imunizados. Sempre foi falado deste pingo de raciocínio que possuem, porém nunca chegaram à conclusão de racionais verdadeiros. Daí viverem em contradição ao que diziam, viviam como bichos, feras bravias, estrangulando-os aos outros. Onde estava o raciocínio? Este pingo de raciocínio que diziam ter, Poucos vos adiantou, porque só progrediram para ruínas, daí perdurar no mundo, o sofrimento cada vez pior, progresso este que vai a regresso, ou o mal se multiplicar, se assenhorar de todos, cada vez mais. Sossego, já há muito ninguém possui, e assim calculam a que ponto iriam chegar no mundo. O homem, quanto mais evolui no saber, mais sofre, e pensa que já está próximo o fim do mundo. Porém, hoje estão vendo que, para lapidar o ser animal, tinha que ser assim mesmo, tinha que passar por esta lapidação, para poder reaver o natural integral, e ser imunizado, pelo verdadeiro natural do racional. Imunizados, pelo verdadeiro natural de racional, não nascerão mais aí, não ficarão mais expostos, a esse sofrimento, pavoroso, progredirão racionalmente, até a extinção, de todos os corpos, de todos os feitos, e dessa deformação, voltando todos de onde saíram. Eis aí, um pedaço da transformação, dessa deformação, para o estado natural. O porquê dessa deformação, e o porquê do natural. Uma vez fora do natural, tinham mesmo que sofrer, como sofrem há muito no mundo. Dolorosamente, lastimavelmente, agoniados, torturados, num sofrimento doloroso, ninguém quer ficar aí, exposto a esse sofrimento, depois de conhecer o seu verdadeiro natural. E por isso, eu vos digo, que assim que começarem a sair, os primeiros anúncios, desta obra, todo o mundo, a conhecerá, da noite para o dia. Hoje, existem no mundo, grandes facilidades de comunicações, por meio de rádios transmissores, e desta forma, em pouco tempo, todo o mundo, tomará conhecimento, do saber, que por este meio, foi levado, ao conhecimento do mundo. Pela falta do conhecimento, que aqui está exposto, é que a vida, nesse mundo, nunca passou disso, sempre para pior, como pior há muito, todos vêm, por possuírem, somente, esse pingo de raciocínio, que não dá o equilíbrio integral, por ser uma partícula, muito insignificante. Assim, vivem todos, como bichos, sofrendo sempre, à procura de melhoras, e sempre tudo a pior, a ponto de dizerem, que o mundo, acabará, numa tremenda, confusão, onde ninguém, se entenderá, e que, dessa forma, nada vale viver, nesse mundo, onde impera, apenas, o sofrimento. São comentários, de uns para os outros, pelas diversas formas, de interpretação. Hoje, estão vendo, o porquê disso tudo, conhecendo, e sabendo, porque assim são, e antes de assim serem, o que eram, e porque o mundo, assim é, compreendendo, o porquê, tudo tem o seu fim, e tudo no mundo, chega ao seu fim, cada qual, interpretava, o fim, fazendo análises, futuras da vida, e hoje, vendo, como o fim, é tão diferente, do que pensavam. sabe, sabe, que o mundo, é um passageiro, fabricante, de passageiros, que são, todos, os seus habitantes, que aí, também, estão, de passagens, assim, como, todos, os seus feitos, todos, tinham, que chegar, ao seu fim, assim, como, o mundo, também, pois, a própria natureza, é deformada, e, por isso, de acordo, com o progresso, de produção, e multiplicação, vai tudo, se enfraquecendo, cada vez mais, aniquilando-se, extinguindo-se, pela degeneração, produzida, pela fraqueza, das multiplicações, e, é por isso, que o progresso, do mundo, vai a regresso, pois, tudo, que se multiplica, enfraquece, até se acabar, tudo, vai se enfraquecendo, tudo, vai se degenerando, desequilibrando-se, e o aniquilamento, é geral, em tudo, pela própria natureza, degenerando, enfraquecendo, minguando, e desaparecendo, existem muitos, viventes, que com seus estudos, matemáticos, dizem que estão chegando, ao fim do mundo, assim, desse jeito, outros, apresentando, diversas plataformas, sendo a mais diferente, e perfeita, a que apresenta, o progresso, da degeneração, que impera, sobre todos os seres, e sobre a própria natureza, a natureza, fala, mas muitos, estão vendo, e não a compreendem, porque não querem, ou porque, o alcance, da sua capacidade, não dá, para alcançarem, a psicologia, do que está, na frente, dos olhos, de todos, o próprio ser humano, gera, cresce, até um certo ponto, começa, a amadurecer, e depois de maduro, cai, sem poder andar, ou morre antes, tudo, no mundo, é assim, até a própria natureza, que faz, com que, tudo e todos, assim, sejam, até chegarem, ao seu fim, tudo, cansa, e de acordo, com a canseira, vem o enfraquecimento, o aniquilamento, em tudo, e sobretudo, em geral, tanto nos vegetais, como no ser animal, tudo chega ao seu fim, há 300 anos passados, a natureza, era mais forte, há 600 anos, mais forte ainda, há 900 anos, ainda mais forte, quanto mais distantes, as eras se tornam, de nossa época, mais forte era a natureza, mais poderosa, em tudo, do que é atualmente, os humanos, duravam muito mais, a sua construção, era de gigantes, e Hércules, era um povo, rústico, pacato, e calmo, mas, destas datas, para cá, tudo mingou, cada vez mais, e tudo minguando, pelo progresso, da degeneração, o filho, é mais fraco, que o pai, por ser feito, dos restos, de seu pai, o avô, mais forte, do que filho, e o neto, por serem estes, produtos, dos seus restos, e o bisavô, o tetravô, cada qual, mais forte, e assim, sucessivamente, A degeneração, cada vez mais, aumenta no mundo, e com o tempo, o aniquilamento, traria extinção, tanto nos animais, como nos vegetais, em todos, impera, o progresso, da degeneração, e se não fosse, a imunização, racional, para salvar, a todos, viria, essas extinção, de todos, os corpos, de toda a vegetação, tudo passaria, depois da extinção, dessa geração, para outra formação, muito pior, do que essa, mas, por serem bichos, racionais, tinham que conhecer, muito antes, de chegar a tal ponto, o vosso verdadeiro, natural, de racionais, que agora, com esta escrituração, de libertação, dos bichos, racionais, fará todos, imunizados, os completará, do verdadeiro, natural, de racionais, aí está, um pedaço, do porquê, assim são, do que foram, e do que vão ser, vão ser, racionais, com o conhecimento, do saber, desta obra, em textos, bem averiguados, na continuação, do assunto, encontrarão, todas as bases, sólidas, com todos, os quesitos, brilhantes, para se, abrilhantarem, do vosso, verdadeiro, tesouro, que é, o verdadeiro, natural, do ser, de todos, os racionais, com o segmento, encontrarão, deslumbrantes, trechos, as conclusões, solidificadas, desta base, de salvação, eterna, a quem, perguntar, o que isto é, que leia, para saber, isto é, um conhecimento, que todos, devam alcançar, isto é, imunização, racional, que ninguém, conhece, e ninguém, é obrigado, a ensinar, aquilo, que não sabe, definitivamente, portanto, para quem, quer saber, que acompanhe, e que leia, quer queira, quer não queira, chegará, a conhecer, todo o saber, que aqui, está demonstrado, se não, quiser saber, hoje, de qualquer maneira, tem que saber, mais tarde, de qualquer forma, tem que chegar, a esta conclusão, não há outro, remédio, o caminho, de todos, é este, a imunização, racional, triunfo, de glória, das glórias, é o triunfo, racional, quem triunfa, com a imunização, racional, está salvo, eternamente, de tudo, como a que está, esclarecido, perfeitamente, o pensar, é vago, é muito, vago, e é livre, por isso, todos, são livres, pensadores, e sonhadores, o caminho, firme, reto, e brilhante, da imunização, paragem, linda, a da bússola, racional, o governo, imperativo, sólido, e firme, com um cristalino, equilíbrio, quem brilha, com a bússola, racional, vai de vento, em popa, chegando, onde quer, e muito, além ainda, pelo, redige o ser racional, o que é racional, não de virtua, do seu ser, vai sempre, em prumo, sempre, em nível, sempre, em linha reta, não pendendo, para lado, algum, o que é, é, o que não é, não é, portanto, quem segue, certo, segue, sempre, bem, e cada vez, melhor, quem vai, certo, não erra, nunca, quem vive, certo, não cai, nunca, o certo, dos certos, que não conheciam, estão conhecendo, agora, ou já, desde muito, para os que, há tempos, conhecem, a imunização, racional, racional, os que, navegam, errado, vão tortos, os que, adotam, a espiritualização, vivem, no reinado, da tortura, da deformação, como, os que, adotam, filosofia, super filosofia, e ciências, filosóficas, sempre, em caminhos, errados, e sem proveito, ao passo, que, com a imunização, racional, todos, irão, diferentes, desses, passos, dados, em vão, com a imunização, racional, tudo é claro, tudo é limpo, e tudo é bom, quem, vai errado, piora sempre, quem, acompanha, a bússola, racional, caminha, sempre, em glórias, sucessivas, multiplicando-as, cada vez mais, a espiritualização, é dos, deformados, que, pensam, que, estão, direitos, e, sempre, vivendo, sofrendo, porque, estão, errados, o caminho, do deformado, foi sempre, conservar, essa, pogueira, ardente, para a destruição, de si mesmo, como, aí, está, o mundo, presente, provando, todas, estas, conjecturas, com a imunização, racional, tudo é diferente, o que é racional, brilha sempre, o que é, da espiritualização, dos, deformados, aparentemente, brilha, por um certo tempo, mas, depois, decai, para sempre, e, cada vez, mais, o racional, aquele, que brilha, com a imunização, racional, brilha, sempre, cada vez, mais, multiplicando, culminantemente, o brilho, de honra, e glória, do povo, e ao condorado, racional, portanto, racionalmente, tudo bom, tudo belo, e claro, e, com a espiritualização, dos deformados, tudo ruim, e cada vez pior, na espiritualização, não há equilíbrio, não está certo, hoje, pensam, que estão certos, e amanhã, veem, que estão errados, perdem tempo, e sofre, as consequências, pensam, a princípio, que estão certos, e depois, veem, que não estão, é por isso, que todos, vivem errados, no mundo, a dizer, que são errados, que o erro, está em todo lugar, e que o erro, é uma coisa natural, para o deformado, que já é um errado, o erro, tem que ser natural, mas, ninguém se conforma, com os erros, porque, erros, só dão, maus resultados, essa, é a vida, dos espiritualizados, deformados, ou, a deformação, espiritual, do natural, que é a mesma coisa, irmã gêmea, ou co-irmã, por ter as partes, visíveis, ou invisível, portanto, podemos dizer, bolas, para esses sujos, que nós, não compactuamos, com sujeiras, de encantados, pois, o nosso modo, de agir, é completamente, diferente, o que é, é, nunca, divirtuamos, do certo, A imunização racional, é uma linha reta, brilhante, que alcança, todos os pontos, desejados, e cuja conclusão, é a salvação, eterna, imunizando, se salvou-se, dessas chamas, e com a sua, bússola nas mãos, pode dizer, que é de outro, polo diferente, do meio positivo, e não do meio, dos fingidos, um deformado, é um fingido, porque não tem equilíbrio, um imunizado, racionalmente, é um perfeito, em tudo, ao passo que, o deformado, é um errado, em tudo, principiando, pela sua deformação, e acabando, por adotar, essa deformação, como verdades, que não passam, de ilusões, o deformado, é um perdido, é um conservador, de ilusões, é um iludido, por isso, recebe as glórias, das desilusões, a vida, dos deformados, é uma vida, de martirizados, de sofredores, penitentes, encroados, nessas desolações, sem limites, de degradações, é um sofredor, um degradado, maldizendo-se, sempre, sem sossego, até dizer, que o mundo, não tem mais jeito, e que nada mais, se pode fazer, para a salvação, do mundo, de todos os lados, só vem o sofrimento, nesse mundo, de misérias, de calamidades, de tristezas, de preocupações, e de abatimentos, físicos e morais, por falta de regulagem, hoje, são uma coisa, amanhã outra, e depois outra, sempre fazendo modificações, na vida, então, aos que dizem, este mundo, chegará num ponto, que ninguém, se entenderá mais, tudo isto, se acabará em fogo, e assim, vivem todos, com seus argumentos, de lamúrias, em lamúrias, que tão longe, que nem vale a pena, argumentar, o encantado, é um infeliz, tão grande, que nem sabe, porque vive, vive, e por ver os demais, viverem, vegetando assim, desse jeito, horrivelmente, e muitas vezes, convencido, que está completo, do saber, como coisa, que a sabedoria, desse mundo, tivesse algum proveito, tudo isso, é fruto, da infelicidade, de não terem, o conhecimento, verdadeiro, do que são, e por isso, todo encantado, é infeliz, é um perdido, que não sabe, de onde veio, nem para onde vai, que não sabe, porque vive, tem vida, mas não sabe, porque a tem, nem porque vive, desconhecedor, da origem, do seu ser, e do antes de ser, o encantado, é um condenado, que não sabe, o que diz, o imunizado, racionalmente, não de virtua, daquilo que é, vive sempre, por cima, dos por cima, pois vai sempre certo, e quem vai certo, vai sempre bem, a imunização, é o labor racional, que, com a bússola, da imunização, faz com que, todos triunfem, e deixem de viver, no encanto, ou com coisas, alguma do encanto, o triunfo, dos triunfos, está na imunização, racional, que é um pleito, de multiplicação, de glórias sucessivas, glórias, estas sem rival, onde habita o bem, ele se multiplica, é sempre, um ponto, culminante, se multiplicando, onde está, onde existe, uma joia, destas no mundo, a bem dizer, só conhecida, por meia dúzia, de infantes, que foram, os primitivos, a descobrir, o grande pleito, só pode, estar o bem, para o encaminhamento, de todos, no caminho, da verdade, eis a razão, de ser este, um pleito, diferente, de todos, um pleito, da verdade, das verdades, da glória, das glórias, do bem, dos bens, da salvação, das salvações, tudo se vendo, tudo se multiplicando, você, racional, quando o pleito é mau, como os demais pleitos, do mundo, é que se veem, todos procurando o bem, e todos de mal, a pior, sempre, nós não temos, nada a ver, com os pleitos, que existem no mundo, com os embusterismos, com a autossugestão, e as pantominas, reinantes, em altas contradições, que só mesmo, quem não entende, é que as adota, nessas condições, só quem não entende, é que adota, porque nenhuma, dá prova, de coisa alguma, somente contos, histórias, e filosofias, que fazem, com que todos, vivam, a caducar, se nós, fôssemos, desse encanto, sim, estaríamos, dependendo, da sorte, sempre, à beira do abismo, quanto mais, não seja, de Herodes, a Pilatos, como, vivem, todos no mundo, por serem, maus, e vítimas, desse mal, nosso pleito, é diferente, de todas, essas, ludibriações, do encanto, não temos, nada a temer, porque estamos, mais certos, do que todos, sobre todos, os pontos, de vista, apoiados, na maior força, do mundo, e juntos, unidos, a maior força, do universo, nossa base, é sólida, é a mais rica, de todas, mais brilhante, mais poderosa, de todas, não há embargo, porque não há quem embargue, nem quem possa embargar, ao contrário de nós, o encantado, é um ser, com aparência de tudo, mas nada é, o que nada é, para nós, que todos somos, nada representa, portanto, todas essas pausas, que eu tenho feito, porque há necessidade, de as fazer, e sempre, que for preciso, eu as farei, continuando, sempre, em marcha firme, caminhamos, para todas, as soluções, realizadas, do que eu tenho dito, do que está escrito, e do que está anunciado, eu, o racional superior, somente indico, por vir de glórias, sucessivas, por esta magnânima, escrituração, de redenção universal, anunciando, sempre, os dias brilhantes, que se estão aproximando, o presente, e o futuro, passos, mais brilhantes, do que esses, que estão dando, não pode ser, porque, ninguém brilha, mais do que, os imunizados, para os quais, em seguimento, dos dias, tudo vai sendo, realizado, o que anuncio, e sempre, anunciei, eu, o racional superior, sempre, anunciei, repetindo, repisando, que sempre, virão, multiplicações, de glórias, sucessivas, sabem, que a imunização, nunca existiu no mundo, está existindo agora, e agora, é que estão sabendo, conhecendo, o porquê, de tudo, e das coisas, isto, são máximas, de relevância, a incentivar, as recordações, que as comparações, destes fatos, todas, se realizando, farão, todos, os mais alegres, e mais satisfeitos, já sabem, muito bem, que eu, sou o racional superior, o bem, a glória, das glórias, a alegria, das alegrias, tudo, entrando, pela porta, adentro, de todos, os imunizados, sabem, muito bem, o que é, um imunizado, e todos, os conhecedores, deste saber, pleiteiam, ser imunizados, para ficarem, completamente, livres, das influências, más, pois estas, não embargarão, os passos, dos imunizados, que só, verão, o bem, a felicidade, progredindo, os imunizados, estão, completamente, livres, das influências, ruins, do encanto, e assim, todos, salvos, pela imunização, racional, salvos, todos, pela escrituração, de salvação, eterna, salvos, todos, pela junção, fraternal, racional, de um por todos, e todos, por um, ao passo, que na espiritualização, nunca, pôde haver, todos, por um, e um por todos, pois, todos, vivem, em experiências, de tudo, e na certeza, de tudo, e por assim, viverem, nunca, puderam, saber, quem está certo, e quem está errado, é por isso, que no meio, dos errados, as confusões, são reinantes, como se vê no mundo, confusões, de todos os jeitos, e de todas as formas, não podendo haver, a união fraternal, dos povos, sempre, em experiências, sempre, desentendidos, quem vive, de experiências, na incerteza, de tudo, como todos, vivem, nesse mundo, tem que ficar, assim mesmo, desentendidos, com todos, estão assim, no mundo, e por isso, nunca, pude existir, a junção fraternal, dos povos, de um por todos, e todos por um, pois nunca, foi reconhecido, um autônomo, entre os povos, sendo todos iguais, num certo ponto de vista, pois são encantados, e os encantados, são todos iguais, em relação, aos desentendimentos, e às confusões, do mundo, e onde não existe, um autônomo, no meio dos encantados, uma autoridade superior, tinha mesmo, que existisse, no mundo, essas desordens, essas confusões, esses desentendimentos, por viverem, de aventuras, e quererem, ser, uns melhores, do que outros, eis a razão, das guerras, de conquistas, para melhorias, de postos, pequenos e altos, de pouca e grande relevância, sempre, nessa desinteligência, infernal, no mundo, onde as guerras, são constantes, entre os povos, por meio, da imunização, racional, depois de todos, imunizados, será reconhecido, um autônomo, que é o racional superior, e todos, ficarão, sob o seu domínio, debaixo, de uma só, compreensão, que é a racional, então existirá, a comunhão entre todos, de todos por um, e um por todos, por conhecerem, e reconhecerem, quem é o racional superior, quem são aí, os encantados, o porquê, desse encanto, o princípio, e o fim dele, de onde vieram, e para onde vão, de onde tudo, e todos, surgiram, como foi, porque foi, pelo que foi, a razão de tudo, e de todos, uma vez, reconhecida, entre todos, os encantados, esta autoridade, superior, a tudo e a todos, chegarão, a conclusão, de todos, por um, e um por todos, estão, se aproximando, as belas horas, de todas, essas realizações, no mundo, nascida, e entre os humildes, infantes, a escrituração, de salvação, eterna, vai glorificar, todos, os corações, no mundo, que há muito, imploram, e clamam, pela paz, pelo sossego, pela salvação, de todos, para uma vida, melhor, de todos, para a felicidade, integral, de todos, imploram, pedem, e clamam, uns rezando, outros implorando, como de muito, assim, vem o mundo, e agora, chegando, que todos, há muito, estavam, cansados, de pedir, cada filosofia, super filosofia, e ciências, filosóficas, com o seu modo, de implorar, sem proveito, algum, e agora, acaba, de chegar, para todos, a salvação, reclamada, pelo conhecimento, desta obra, sonhavam, que a salvação, vinha, de um jeito, pensavam, que ela, viria, de uma forma, e quando, acaba, chega, tão diferente, do que, pensavam, uns, pensavam, que era, como uma corneta, anunciando, o fim do mundo, cada um, com o seu modo, de pensar, mais cabalístico, cada um, com o seu modo, de pensar, esperando, que seus, enredos, fossem, bem aceitos, e atraíssem, adeptos, aos sonhos, dos sonhos, as histórias, das histórias, as lendas, bem feitas, bem românticas, bem atraentes, bem emocionantes, e bem misteriosas, é assim, o enigma, dos sofridores, dos encantados, que, com todas, essas maravilhas, aparentes, só fazem, com que, o sofrimento, aumente, sempre, assombrosamente, por não encontrarem, esses encantados, soluções, salutares, para alívio, dos seus sofrimentos, enquanto, se desiludem, e dizem, que o mundo, é uma ilusão, que o mundo, é dos espertos, e salve-se, quem puder, o verdadeiro, Deus, nesse mundo, é escusado, contar-se, com coisas, que dizem, ser sagradas, porque, quanto mais, se pede, se implora, mais, se sofre, como, no mundo, todos, vem sofrendo, desde, muito tempo, os viventes, chegando, a uma conclusão, tal, de desespero, que, aguardam, o fim, de tudo, em guerras, tremendas, e o mundo, se acabando, em fogo, por todos, procurarem, se armar, de unhas e dentes, aperfeiçoando, seus engenhos, a um ponto, tão acelerado, com os engenhos, criados, apenas, para uma destruição, mais rápida, os povos, todos, assim, desse jeito, acabarão, dentro, em pouco, numa fogueira, infernal, guerreando uns, com os outros, até, se extinguirem, no inferno, de fogo, então, dizem, os viventes, neste mundo, não temos, mais, com quem contar, a filosofia, mais poderosa, do mundo, é o canhão, e a espada, os que tiverem, mais armas, é que vencem, todos, portanto, a filosofia, mais poderosa, aqui na terra, é o engenho, da guerra, o resto, vive, para perder tempo, e nada mais, ainda mais, dizem, está provado, que ele, da terra, é, a força, das armas, mas, os que não tiverem, bem armados, não tem poder nenhum, qualquer nação, poderosa, domina, quem tem força, é que vence, isto, são comentários, de viventes, que chegam, à conclusão, de que nada, vale a filosofia, do suposto, criador, pois, se as filosofias, dizem, que se vence, com ele, o que se vê, na terra, é a vitória, do canhão, e da espada, ele, na terra, não tem poder nenhum, e assim, os desiludidos, com esses argumentos, ficam corrompidos, de uma vez, por verem a nulidade, de tantas fantasias, de coisas, que dizem ser verdades, mas, são fantasias, puras, produzindo, caduquices, e desespero, entre todos, quando chega, ao conhecimento, da escrituração, de salvação, eterna, esses corações, desiludidos, ficarão, radiante, de alegria, já conhecem, perfeitamente, as obras, do Deus homem, do Deus homens, porque, foi o homem, o causador, desse mundo, e quem o fez, chamam-no, Deus homem, porque, conhecem, o princípio, da deformação, sabendo, que são, os seus próprios, habitantes, que são, os seres humanos, que principiaram, a deformação, e aí, estão, deformados, dando consequência, a esse mundo, foram, as transformações, porque, passaram, as deformações, que fizeram, com que, ficassem, desconhecidos, da origem, e do, porque, assim, são, passaram, por diversas, transformações, por longas, eternidades, onde, o entendimento, não era, nenhum, por isso, desconhecidos, do, porque, assim, são, portanto, nome, bem, empregado, Deus, homem, ou ficarem, desconhecidos, da origem, em virtude, das transformações, que passaram, é que, aí, então, nasceu, entre os viventes, o suposto, imaginário, invisível, e misterioso, o imaginário, mundo, surdo, e soberbo, é o caso, de dizer, que o povo, aí, da terra, tem melhor sentimento, que o pai eterno, pois, se o pai eterno, tivesse sentimento, sentiria o sofrimento, do mundo, e a todos, socorreria, os viventes, da terra, tem mais sentimento, e por isso, procuram socorrer, uns aos outros, se compadecem, uns dos outros, fazem o que podem, e às vezes, o que não podem, para salvar, este ou aquele, e muitas vezes, na ânsia, de salvar, os outros, morrem, isto, prova, que o povo, tem melhor sentimento, que o todo poderoso, que é invisível, então, pergunta o vivente, qual é o pai, que não tem compaixão, de seus filhos, qual é o pai, que, sendo poderoso, e bondoso, não perdoa, os seus filhos, e faz o que pode, para salvá-los, aqui na terra, os viventes, são assim, portanto, esse suposto, criador invisível, foi criado, inventado, na nossa imaginação, que supõe, que ainda existe, um suposto, criador, mas, que não atende, a ninguém, se atendesse, nós não sofreríamos, qual é o pai, que não quer, estar junto, de seus filhos, principalmente, sendo poderoso, e bondoso, um pai, que abandona, os seus filhos, é um pai, sem sentimento, ruim, mal, isto, não há quem, não enxergue, de diversas formas, de diversas maneiras, encontrando, sempre, a nulidade, deste suposto, criador, e dizendo, é verdade, suposições, não são realidade, portanto, Deus, é o homem, Deus, homem, deuses, homens, os homens, só correm, uns aos outros, pais, filhos, conhecidos, e desconhecidos, e o suposto, criador, da imaginação, e suposição, dos forasteiros, este, não tem compaixão, de ninguém, o mundo, é de ruínas, calamidades, desastres, pestes, guerras, fome, e sede, o Deus, homem, é melhor, muito melhor, do que o suposto, criador, da imaginação, dos seres, se existisse, esse suposto, criador, é claro, que se respeitariam, as leis, dos semelhantes, tinham, que imperar, respeitar, e cumprir, a lei, do suposto, criador, mas, as leis, que respeitam, e cumprem, são as leis, do Deus, homem, sabem, todos, muito bem, que tudo isso, são contos, de carochinha, muito bem lapidados, mas, o bom, que apontam, não existe, encerram, tudo, no infinito, misteriosamente, e sem solução, e quando chegam, a realidade, das coisas, é que veem, quanto tempo perdido, quanto triunfo, o libriador, e por isso, imperam, no mundo, a desilusão, e a dor, o direito, é que é torto, e o torto, é que é direito, vivem todos, de aparências, numa vida, de falsas realidades, que não passam, de imaginação, muitos, tem tudo isto, no mundo, como realidades, e vem sempre, tudo ao contrário, tudo torto, é por isso, que nesse meio, a filosofia, é aceita, há muito tempo, que todos, apelam, para esse suposto, criador, das imaginações, pedindo a paz, do mundo, a felicidade, de todos, e quanto mais, pedem, quanto mais, imploram, mas tudo, se desenrola, ao contrário, a provar, que esse, suposto, criador, não existe, se existisse, atenderia, ao clamor, de seus filhos, que pedem, misericórdia, há séculos, século, loram, e quanto mais, pedem, paz, mas as guerras, se amiúdam, mas se veem, os estrangulamentos, entre todos, mas ruínas, enfim, tudo quanto, é de ruim, se multiplicando, de pior, para pior, ora, está claro, que se esse, suposto, criador, existisse, atenderia, a todos, qual é o pai, que não atende, a seus filhos, se foi esse, suposto, criador, que fez, os filhos, assim, é ele, o culpado, de todos, serem, ruins, e maus, como aí, está provado, nesse mundo, se foi ele, suposto, criador, quem os fez, a ele, cabe a culpa, de todas as ruínas, do mundo, mas é que, não existe, e por isso, pedem, rogam, e tudo, sempre, cada vez, em maior miséria, tudo isso, é tão antigo, as filosofias, as super filosofias, aclamar, e a implorar, desde muito tempo, pelo bem, do criador, e ele, sempre, sem atender, portanto, não existe, esse criador, se existisse, há muito, todos, estariam contemplados, agora, que estão vendo, que ele, não existe, por conhecerem, quem foi, que começou, essa deformação, e quem são, os causadores, de todos, estarem, aí, como estão, que são, os próprios, habitantes, principiantes, dessa deformação, até o ponto, em que chegaram, é por isso, que o Deus, homem, não dá importância, ao suposto, da imaginação, a esse criador, e não o suposto, criador, pois, se quer, que todos, lhe obedeçam, e respeitem, lhe deem atenção, que se manifeste, e dê ordens, para que todos, aí, as cumpram, obedeçam, suas leis, na convicção, de que o mundo, é seu, os homens, nunca encontrarão, isso, e regem, o mundo, como entendem, o Deus, homem, equivale, e não, o Deus, da imaginação, no mundo, de lutas, não pode haver, compreensão, existem, os habitantes, do espaço, mas estes, são, deformados, também, embora, em categoria, superior, aos da terra, sendo, isso, apenas, uma questão, do mundo, visível, e do mundo, invisível, os povos, viveram, muito tempo, adorando, essas ilusões, todas, e só, de desiludidos, é que veem, que o mundo, é uma ilusão, então, dizem, ele não tem compaixão, do povo, e por isso, o povo, sofre, até se desiludir, todos, sofrem, sofre o rico, e sofre o pobre, neste mundo, não há quem se compreenda, aí, então, as pessoas, começam, a duvidar, de tudo, por não encontrar, o apoio real, e necessário, ao que desejavam, vivem sempre, na dúvida de tudo, na incerteza de tudo, na desconfiança, sem limite, enfim, num desequilíbrio infernal, tudo, porque inventaram, todas, essas ilusões, como coisa, que existissem, como coisas, que fossem realidades, e as realidades, são as desilusões, hoje, conhecem, a nulidade, dessas impostorices, todas, por terem, um conhecimento, verdadeiro, e real, racional, e assim, a imunização, racional, sempre, provando, e comprovando, que é, o maior, brilhante, do mundo, o maior, tesouro, de todos os tempos, a imunização, racional, provando, e comprovando, o encanto, pavoroso, e os seus, pertences, ludibriadores, por, a vida, ter apenas, o valor, aparente, tudo, se aparência, e o sofrimento, ser demais, então, está provado, e comprovado, que tudo, que existe, é ilusão, ilusão, tal, que os golpes, vão fazendo, com que a humanidade, se desiluda, e perceba, que tudo, nesse mundo, é fantasia, fantasia, e ludibriações, é por isso, que muitas vezes, os viventes, desiludidos, costumam dizer, este mundo, e esta vida, são misteriosos, que tornam-se, um caos, de misérias, a ponto, dos ideais, e tudo, enfim, não ter estabilidade, não ter, o equilíbrio, que devia ter, para que possamos, encontrar, e considerar, esta vida, como real, o conforto, desta vida, não tem estabilidade, e por isso, sofremos, pois não temos, um conforto, completo, por o sofrimento, ser constante, na vida de todos, ao ponto, do relativo, conforto, que desfrutamos, perder, todo o seu valor, vivemos, portanto, uma vida, apenas, com o valor, aparente, e verdadeiramente, sem valor nenhum, vai, mais, além, o infante, quando, indaga, será, que esta vida, é assim, por não, está, bem, compreendida, ou, porque, não é, esta, verdadeira, vida, nós, não conhecemos, outra, melhor, e, vamos, suportando, esta, sem poder, e, sem querer, que, ninguém, sofre, por querer, então, concluindo, o vivente, ainda diz, é verdade, sofre, quem pode, e quem não pode, quem sabe, e quem não sabe, pois, isto é, uma vida, que ninguém, compreende, e, os fatos, se, justificam, com as causas, o mundo, é, um montão, de ruínas, onde, tudo, presta, e, nada, vale, como, nos, demonstra, o sofrimento, constante, se, realmente, tudo, prestasse, tudo, valeria, e, o sofrimento, não, existiria, mas, todos, erramos, somos, todos, errados, vivemos, enganados, com, essa, vida, e, a, verdadeira, vida, não, é, esta, na, esperança, de, que, apareça, um, dia, o, melhor, que, a, verdadeira, vida, nos, possa, dar, uns, pensam, assim, outros, de, forma, diferente, e, com, outros, pontos, de, vista, mas, que, vem, a, chegar, às, mesmas, conclusões, mas, agora, chega, a, imunização, racional, mostrando, provando, e, comprovando, o, porquê, dessa, vida, ser, assim, encantada, e, sem, solução, o, porquê, de, assim, ser, o, antes, de, serem, assim, a, origem, e, a, verdadeira, vida, é, que, não, podiam, ter, soluções, de, si, mesmos, nem, das, demais, coisas, mas, agora, pela, imunização, racional, tudo, saberão, e, tudo, conhecerão, de, onde, vieram, e, para, onde, vão, o, porquê, de, tudo, assim, ser, de, tudo, assim, estar, o, que, era, antes, de, assim, ser, como, estavam, e, como, eram, porque, deixaram, de, ser, o, que, eram, para, serem, assim, completamente, despercebidos, e, desconhecidos, da, origem, desse, encanto, pavoroso, brilha, o, mundo, numa, fogueira, de, descontentamento, aparentemente, todos, estão, contentes, mas, verdadeiramente, tudo, é, diferente, vivem, todos, de, aparências, e, por isso, todos, são, orgulhosos, uns, menos, e, outros, mais, o, orgulho, predomina, sobre, todos, o, orgulho, na, apresentação, de, todos, por, causa, das, aparências, sempre, aparentando, o, que, não, são, aparentando, o, que, não, sentem, sentindo, uma, coisa, e, dizendo, outra, rindo, muitas, vezes, para, não, chorarem, fazendo-se, de, alegres, quando, verdadeiramente, estão, tristes, enfim, traidores, de, mesmos, tudo, assim, nessa, vida, por, tudo, nesse, mundo, ser, aparente, vivem, de, aparências, porque, essa, vida, parece, ser, a, verdadeira, e, não, passa, de, uma, vida, de, aparências, agora, que, estão, conhecendo, a, verdadeira, vida, o, verdadeiro, natural, que, é, de, onde, todos, vieram, e, para, vão, por, meio, da, imunização, racional, estão, agora, sabendo, e, conhecendo, como, é, que, chegaram, a, essa, conclusão, e, como, é, que, vão, ser, o, que, eram, estão, conhecendo, tudo, tim, tim, por, tim, tim, o, que, é, desencanto, e, o, que, é, a, verdadeira, vida, por, meio, da, imunização, racional, isto, são, pontos, principais, de, instruções, para, ir, lapidando, todos, os, assuntos, necessários, em, tudo, por, tudo, a, imunização, racional, é, o, maior, tesouro, do, mundo, onde estão reunidas todas as coisas existentes no universo e fora dele, e sendo assim, completa todos, completa tudo, você, ela, o tudo do tudo, a espiritualização é um nada do nada, o tudo do nada, por o tudo ser aparente, a fantasia brilhante, que nunca resolveu o bem verdadeiro, e sim, esse bem aparente, com a imunização, com a imunização racional, todos brilharão e deixarão de ser sufocados pela miséria do mundo onde o triunfo tem de ser desigual entre todos, pois, se de um lado favorece, de outro prejudica, favorecidos de um lado e prejudicados de outro, reinando as dúvidas, as desconfianças, as perturbações de diversas pessoas, de diversas formas, de diversos modos, e de diversas maneiras, eis porque vivem iguais a cegos penitentes, de olhos abertos, sofrendo porque enxergam, e sofrendo porque não enxergam, tudo por não estarem completos, pois, se vivessem completos, há muitos já estariam normalizados, A espiritualização nunca podia completar ninguém, e assim vivem todos em experiências, experimentando para ver se acertam ou não, na dúvida de tudo, na expectativa disto e daquilo, nas obrigações dolorosas, fatigantes e enjoativas, levando o vivente de quando em quando ao delírio, alguns até a enlouquecerem, quando não cometem as neiras fatais, tudo porque lhes falta a imunização racional. Com a imunização racional, todos saem deste desequilíbrio infernal, e desaparecerá todo esse conteúdo de sofrimento, todo esse montão de ruínas, de cruzes insuportáveis, em cima do ser humano. Com a imunização racional, acaba-se-á o mundo dos descompreendidos, e brilhará uma vida real, completamente afastada de todas essas misérias. Esse mundo do encanto é tão pavoroso, é tão descompreendido, que o ser humano vive a dizer. O nosso saber é tanto, e as nossas mazelas, as nossas misérias, provam que somos uns miseráveis, pois esse saber nunca pôde embargar o nosso sofrer. Vivemos aqui fantasiados como se estivéssemos maravilhados pela vida que levamos. E assim murmuram uma infinidade de pensamentos, deste e de outros jeitos, mas sempre se maldizendo. Tudo porque vivem espiritualizados, encantados ou morimbundos, que é a mesma coisa. Agora desaparecerá esse fausto de todos, por meio do natural de todos que desconheciam, e que agora estão conhecendo. A imunização racional, com a imunização racional completos de tudo, e diferentes do que foram até agora, como da água para o vinho, como do preto para o branco. Portanto, agora todos mais felizes do que nunca, salvos eternamente, pelo conhecimento de salvação eterna, conhecendo e sabendo o porquê de tudo, o porquê do encanto, o porquê da espiritualização, o porquê de serem assim, e de como deixarão de assim serem, por meio da imunização racional, que é o verdadeiro natural de todos. Na espiritualização, não encontraram, nem nunca encontrarão, nada natural, tudo sempre em multiplicações para pior, e as melhores só na ilusão de ótica, nas esperanças dos que vagam sem destino, perdidos nessa imensa solidão, e sofrendo por estarem perdidos, chamando por ele, implorando ao Criador, pedindo misericórdia, pedindo clemência, e tudo sempre de mal a pior. A espiritualização foi e é um tufão de angústias, e por isso a humanidade é Marte, desde que nasce até morrer. Existem os papagaios das doutrinas que falam bem, mas o mal é que predomina, e as papagaiadas vão criando as descrenças nos viventes, que querem ver realidades e fatos consumados. Quanto mais os papagaios falam em bem, mais o mal tem se multiplicado nesse mundo. Para melhor consolo, ou para melhor ludibriar os bichos que são os viventes desse mundo, inventaram o céu, reino da glória, e dizem, é melhor sofrer aqui com resignação e pagar o que se deve para resgatar os pecados, para ganhar o reino da glória, e entrar pela salvação adentro. A humanidade não crê mais nesses contos de carochinha, pois tudo são histórias para os corações mais desesperados, para dar esperanças de que alcançarão o céu e fiquem mais calmos. Se resignem, contentem-se para continuarem nesse mundo de sofrimento. Onde há luta, há o embusteirismo, e onde há o embusteirismo existe a luta, e por isso vivem os embusteiros lutando uns com os outros, sem saberem onde vão parar com esse descompreendimento infernal. Pensando com esse embusteirismo tão grande, serem conscientes do bem, e só se enxerga o reflorescer do mal. Se o embusteirismo não fosse tão grande, o mal não seria permanente. Mas por o embusteirismo ser monstruoso, é que as lutas são fatigantes. Todos lutam até não poderem mais, e quem luta, trabalha contra si mesmo, e se derrota. A luta é do bruto, e por isso, se esfacelam, se acabam, e são destruídos pelas lutas. Lutam até cair, até não poderem mais. Portanto, onde está a luta, não está o bem, e sim o mal. Então, para poderem falar no bem, só mesmo sendo uns verdadeiros embusteiros e mentirosos, a falarem naquilo que não existe, e nem pode existir, em virtude da conservação do embusteirismo. Onde existe a luta, seja de que espécie for, existe o sacrifício, existe o sofrimento e a derrota da humanidade. Então, aí estão todos trabalhando para se derrotarem, para o embusteirismo predominar e ser dominante de todos no mundo. Todos vêm lutando há muito, procurando o bem, e quanto mais lutam para encontrá-lo, mais eles se distanciam. Vem, então, o desânimo, o desespero de causa e o aumento do sofrimento. Está aí o redígio dos embusteiros, que apregoam que das lutas nascem o bem-estar. Ora, no mundo há muito que estão cansados de lutar, para o bem de si mesmos, e quanto mais lutam, mais sofrem, tornando a vida mais infernal e a humanidade sempre descompreendida. Tudo porque são embusteiros, e onde está o embusteirismo, está o sofrimento. Onde está o embusteirismo, estão as lutas, as ruínas, e os aniquilamentos de tudo. Isso é um progresso que regressa, que progride ao contrário. Você é produto do embusteirismo oriundo. Se as lutas trouxessem felicidade, há muito que ela existiria para todos no mundo. Mas quanto mais lutam, mais sofrem. Essa é uma vida embusteira, uma vida de lutas sem garantias. Onde está o embusteirismo, está o egoísmo, a hipocrisia, a falsidade, o fingimento, a traição, e todas as ruínas num conjunto formado pelo embuste. No embusteirismo está a ganância, a inveja, a ambição, e todas as monstruosidades, sob o nome do embuste. Embusteiros são todos que se têm como gente, como criaturas humanas, como bons, finos e corretos. Todos querem ser melhores uns que os outros. E quando acaba, todos são iguais. Neste ponto de vista, todos são embusteiros. E todos submetidos ao embusteirismo. No meio dos embusteirismo, tem uns melhores que outros, mas todos são iguais quando se trata de embuste. Pois todos são impostores, e por isso não podem ser bons para todos. Razão porque alguns gostam, outros fingem que gostam, e muitos não gostam. Está aí o embuste. Pergunta então o vivente. E isto permanecerá no mundo por toda a vida, ou se acabará? Digo eu, vai se acabar, quando todos ficarem imunizados, o embusteirismo desaparecerá. Todos imunizados, desaparecerá o embusteirismo, e todas as ruínas que ele provoca. A matéria é proveniente do embusteirismo, pois se não fosse o embusteirismo, não seria matéria, seria uma coisa boa e não ruim. E o que é ruim, é derivado do embuste. E assim todos são embusteiros. Basta ser matéria, para ser ruim. E é por isso que já muito fiz ver ao mundo, que o ser humano não se doma, nem se domestica, acostuma-se, como outro animal qualquer. No mundo existe embuste para todos. Embuste divinos, bons e importantes. Mas tão somente nas aparências. Tudo é matéria, e basta ser matéria, para ter os seus defeitos. Para não se recomendar bem, e representar os mortais, até chegar o dia de saber o que fazem, e o que fizeram, para se serem como são, por meio do conhecimento da imunização racional, que trará a todos a salvação eterna. Portanto, embusteiros, procurem se imunizar o mais depressa possível, para o bem de si mesmos. Nunca conheceram o que é bom, a não ser agora. Para alcançarem a imunização racional, não há idade. Basta apenas ler todos os dias, para ficarem senhores da situação verdadeira, e desaparecer de todos a parte embusteira. Basta o conhecimento da salvação eterna, e a imunização racional está levando ao mundo, para desaparecer todo o embusteirismo, dos que diziam acreditar no Criador, e em todos os seus correligionários. Todos deixarão de pedir misericórdia ao Criador, porque todos estarão salvos, pelo conhecimento desta obra. Todos os humanos são embusteiros. Portanto, tratem de ler diariamente, constantemente, para serem imunizados o mais depressa possível, para desaparecer o embusteirismo, e terem o conceito celestial, e o apoio integral racional. Enquanto conservarem o embusteirismo, nada terão da divina graça racional, e somente verão a desgraça animal. Vejam bem o que são, e procurem deixar de assim serem, por meio da escrituração racional, que é o porvir de glórias angelicais. O caminho de todos a seguir no mundo é este, Os que tiverem agora a felicidade de conhecer, serão os primeiros a serem salvos. Imunizem-se para deixarem de ser embusteiros, para deixarem de serem sofredores, morimpuntos, mortais, com honras aparentes e hipócritas, a aparentar aquilo que não são. O embusteirismo surgiu da vida, por a vida surgir do embuste. Embuste quer dizer seres desconhecidos de sua origem, e de sua formação. E uma vez desconhecidos do porquê assim são, tinham mesmo que adotar o embuste, como elemento de prestígio, vivendo em contradições consigo, e contudo aprendendo sempre, desde que nasce até morrer, sem concluir o verdadeiro saber. Pois onde está o embuste está a sabedoria aparente, e não a verdadeira. Se a formação não fosse uma formação embusteira, não seriam embusteiros. E por serem embusteiros, é que nunca puderam conhecer o antes de serem assim, como eram, e antes desse mundo ser assim, como era. Por não conhecerem a verdadeira origem, é que são embusteiros, vivendo nesse mundo de sofrimento, onde sofre o grande, o pequeno, o pobre e o rico. O embusteiro não sabe o que diz, hoje diz uma coisa e amanhã outra. Os embusteiros vivem como cegos de olhos abertos, sempre apalpando para ver se dá certo o que deseja ou não, sempre experimentando para ver se chega às conclusões desejadas, e sempre cego, porque onde está o embuste está a cegueira. Todos são cegos de olhos abertos, e por o redígio ser de embusteirismo, é que o sofrimento sempre aí permaneceu multiplicadamente. Todos são embusteiros, mas depois de terem o conhecimento completo da redenção universal, todo o conhecimento natural, tim-tim por tim-tim, serão imunizados, e deixarão de ser embusteiros. Assim rege essa vida do encanto, que já desde muito vai por esse prisma, e faz com que o delirar seja assombroso, e os atordoamentos provoquem uma vida desgovernada. Basta serem embusteiros para serem desgovernados, não podendo nem mesmo governarem-se. Portanto, são seres desgovernados, e assim sendo embusteiros. Não precisa ir mais longe, para provar e comprovar que todos são embusteiros, e muitas vezes chegam a não ter confiança em si, para mais uma prova de todo esse embusteirismo. Nesse mundo de embusteirismo, ninguém quer ser ruim, todos querem ser bons, finos e puros, mas não passam de arrogantes, presunçosos e orgulhosos. Agora, uma vez desvendado esse segredo da natureza, provada e comprovada a nulidade dessas aparências, é que todos chegam à conclusão de que pensaram e pensam ser em muita coisa, e quando acaba, são piores do que tudo. São como um botão de ruína viva, caprichando para deixarem de ser assim, e sempre no mesmo caminho do embusteirismo. Isto não é para todos, mas para muitos que ainda pensam na pureza, que se baseiam na virgindade, que se tem como palmatória do mundo, fazendo do mundo um paraíso do Criador, onde só existe a imperfeição e a aparência. Então tem os bons que pensam estarem propensos a entrar no céu, devido a sua qualidade de pureza, e o seu sentimento melhor do que os demais. Para esses assim, uma vez conhecendo e sabendo que não é nada do que pensam, pois são uns verdadeiros embusteiros, acabam achando bem desagradável, e ficam decepcionados por pensarem ser uma coisa, e aparentemente ser outra muito diferente. O vivente de posse deste conhecimento, cai em si e diz, sou tudo isto que está escrito aqui, e mais alguma coisa. Agora acabei de crer que não há nada como a verdade das verdades. Só isto nos pode salvar. O resto é perder tempo com conversa fiada. O encanto estava duro, e por isto sofríamos. Enquanto permanecer nesse mundo do encanto, todos têm que sofrer. Agora é chegado o dia de todos se conhecerem, de tudo conhecerem, e saber de onde vieram e para onde vão, pois chega em vossas mãos o saber de todas as soluções, da forma que ninguém esperava. Estão todos cansados de perder tempo com filosofias extravagantes, com contos e histórias sem cabimento, formadas do embuste, e por isso todos sofrendo cada vez mais. Cada vez o sofrimento é pior, porque onde existe o embuste, não pode haver melhoras e sim pioras. Portanto, os embusteiros que reconheçam, como estão reconhecendo a nulidade do seu embusteirismo, que levantem a cabeça para concluírem e adquirirem o que desejam. Não é com conversa fiada que se vence, é com a verdade das verdades. No embuste está tudo quanto é ruim, não tem nada que se aproveite. Aparentemente tem, mas aparências não são verdades. E por isso, eis aí os fracassos das criaturas embusteiras, às vezes em meios que não devem ser. Os serem embusteiros é que vivem nessa vida cheia de embaraços, com tantos contratempos, que nunca puderam chegar à conclusão do que são, como agora estão sabendo o porquê assim são, e o porquê da formação das demais coisas. Agora estão vendo, sabendo e conhecendo, o porquê de tudo isso, de onde vieram e para onde vão, como chegaram aí, e como irão para o lugar de onde saíram há muito. Sabem as transformações porque vieram passando, as eternidades que se passaram, e cada fase dessas eternidades. Hoje, a bem dizer, estão completos do saber, vendo e conhecendo o porquê desse mundo, o porquê de seus feitos, o porquê de seus habitantes, o porquê de seus seres, e o porquê dessas sete partes, que são a origem do porquê vocês assim são. E assim, vislumbrando, ou deslumbrados, com este grande tesouro em mãos, conhecendo e reconhecendo que é a verdadeira salvação eterna de todos, salvação que sempre foi falada, mas nunca provada como agora aí está em vossas mãos, provada e comprovada com suas bases reais naturais, legalmente racional, pelo cunho da verdade das verdades. Todos assombrados por conhecerem, verem e saberem como estará aí o fim do mundo, o princípio como foi e o fim como será. Aí está em mãos de todos o saber, o conhecimento, com todas as provas, com todas as bases provadas e comprovadas, lapidadas brilhantemente para o conhecimento de redenção universal, sem que pare qualquer dúvida entre os viventes.